Quando vocês forem caluniados eu estarei com vocês Quando vocês passarem por dificuldades eu estarei com vocês Quando as pedradas virem te atingir eu estarei com vocês Quando as lutas vierem pra te parar eu estarei com vocês Vai ter momento que vocês vão até pensar que estão sozinhos A enfermidade vai bater na porta, o médico vai dizer que não tem cura Você vai passar por traições, decepções amorosas Vai passar por traições nas amizades Vai passar por problemas financeiros Portas vão se fechar Alguns momentos serão muito difíceis Mas você não pode esquecer que você não está sozinho Ele não te deixa sozinho Porque se você ficasse sozinho Você não teria estrutura pra suportar muita coisa que está vivendo nessa terra E você suporta porque tem um consolador do teu lado Que levanta contigo de manhã Caminha contigo de tarde Passa contigo de noite E enquanto você dorme se cumpre o salmo dizendo Que o guarda de Jael não tosquenejará Você não está sozinho A quarta instrução que ele vai dar para os discípulos Ele vai dizer o seguinte Que o consolador fará lembrar João capítulo 14 versículo 26 Se alguém quiser anotar Ele está dando uma característica sobre o Espírito Santo E uma das características do Espírito Santo que virá sobre a terra Ele está dizendo que o consolador lembrará essas palavras Diga pra alguém perto de você É o consolador que te lembra Diz Sabe aquele momento que você estava querendo fazer uma besteira Sabe aquele momento que você queria tomar uma atitude errada Sabe daquele momento que você estava acabado E veio uma palavra de ânimo na sua alma É o consolador te lembrando Porque isso aqui é Jesus dizendo Que o Espírito Santo Ele vai lembrar as palavras que foram ensinadas por Jesus Agora você precisa ler essa palavra, irmão Se você não ler na palavra Se você não meditar a palavra Se você não estudar a palavra Não vai ter como o Espírito Santo lembrar daquilo que você não conhece Você precisa conhecer isso aqui Eu quero trazer à memória aquilo que me dá Eu só trago à memória o que foi colocado dentro dela Se eu não como a palavra Se eu não bebo a palavra Se eu não me alimento dessa palavra Eu não vou conscientizar o que eu devo fazer Aí Jesus está dizendo Que o Espírito Santo fará lembrar A função do Espírito Santo é nos lembrar Lembrar o que? Lembrar dos estatutos Lembrar da verdade Lembrar do evangelho Sabe aquele momento que você pensou em cair Você chegou muito próximo da queda Mas você só não caiu porque ouviu uma voz Essa voz não era a voz de homem Era o Espírito Santo falando com você É o Espírito dizendo Cuidado Se caminha estranho Olha para onde você está indo A direção errada Ei, 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 ei Muda o caminho Sai daí A gente chama muitas das vezes isso De uma consciência Mas a Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo Porque a consciência do homem A natureza do homem Ela está declinada à queda Ela está declinada ao pecado Ela está declinada à corrupção O Adão que tenta habitar dentro de mim Que é o velho homem Ele nunca vai me levar para perto de Deus Quem grita todo dia Para eu tomar uma decisão errada É o velho homem Quem grita todo dia Para eu tomar uma atitude errada É o velho homem Você quer ver uma coisa Que o velho homem com certeza gritou Na sua vida Quando você estava a ponto De tentar resolver um problema E você falou Não, eu vou resolver Igual resolvia no passado Eu vou fazer Igual eu fazia antigamente Isso é o velho homem Para querer fazer você voltar A mesma criatura Que você tinha lá atrás Só que o Espírito Santo Está sempre te sepultando E dizendo Você já morreu Não ressuscita a ele Você já morreu Você já está em uma nova vida Esse negócio de querer voltar Para o passado de novo Você não vai voltar Deus te tirou de lá Tem gente voltando Para o lugar Que Jesus te tirou um dia É o próprio Espírito dizendo Eu te ranquei de lá Eu mudei a tua vida Eu te ranquei do tráfico Eu te ranquei da maconha Eu te tirei da cocaína Eu te tirei da mentira Eu te ranquei do pecado O mundo está te cercando Para tentar te levar Para a destruição Mas o Espírito Santo Está dizendo Você é de Cristo Você é dele Você tem lugar no céu Você não é dessa terra Alguém pode dar um grito De glória Aqui nessa casa Então o papel do Espírito Santo É te lembrar Só que olha para cá Olha para mim Não dorme não O problema é que o Espírito Santo Ele avisa a primeira Ele avisa a segunda Ele avisa a terceira Ele avisa a quarta E quando você perde Uma palavra chamada Sensibilidade Grita comigo Diga sensibilidade Quando você perde a sensibilidade Ela é causada Por uma palavra chamada Iniquidade A iniquidade é movida Por uma palavra chamada Cauterização Gerada na mente Que é movida Pelo pecado A iniquidade É a prática do pecado Sem arrependimento Quem caminha na iniquidade Não consegue ter sensibilidade Dos erros Aí ele cai E não consegue confessar Aí ele peca E esconde Aí ele erra E não muda de vida Porque o caminho Que ele anda É iniquidade É cauterização Na mente Gerada pelo pecado Só que ninguém Cai da noite Para o dia Ele cai a primeira O Espírito Santo Avisa Ele não acorda Ele cai a segunda O Espírito Santo Avisa Ele não acorda Ele cai a terceira O Espírito Santo Avisa Ele não acorda Ele cai a quarta O Espírito Santo Avisa Ele não acorda O Espírito Santo Está dizendo Essas amizades Vão te destruir Esse trabalho Vai te matar Esse lugar Vai destruir você O Espírito Santo Está dizendo Você não está vendo Onde você está se enfiando Há pecado Para tudo quanto é lado Você não está mais preocupado Em agradar a Deus Você está com uma vida Sem temor Você está com uma vida Sem respeito Tu não xingava Agora está xingando Tu não falava palavrão Agora está falando Você antigamente Vivia uma vida de santidade É o Espírito Santo Te avisando Você tem que ter sensibilidade Para ouvir a voz dele E uma vez que você Não escuta A iniquidade Ganha força Na tua vida E passa a cauterizar A tua mente Só que o papel Do Espírito Santo É lembrar Aquilo que Jesus Falou E ele vai lembrar Ó, ó, ó Você lembra o que você fez? Ó, tu não era para ter tratado Tua mulher assim não, hein? Tu não era para ter tratado Seu filho assim não O que a palavra diz? Não provoqueis a ira dos filhos O que você está fazendo? O Espírito Santo avisa Mas uma vez que você Não escuta essa palavra Você ganha legalidade Para o pecado entrar E quando o pecado entra Ele gera a iniquidade E quando a iniquidade gera Você não consegue mais Ouvir a voz do Espírito Você pode ouvir uma palavra Como essa Que não muda de vida Você pode escutar a verdade Que você não se transforma A verdade liberta E continua transformando A vida das pessoas Mas quando você não cria O desejo De praticar aquilo que houve A sua vida não passa Por uma transformação Por quê? Porque o teu coração Está insensível Teu coração está fechado Mas Jesus disse Que a função do Espírito Santo É lembrar Lembrar o quê? Lembrar das obras Lembrar de Jesus Lembrar o que ele falou Lembrar o que está escrito Jesus vai lembrar Porque naquele grande dia Isso vai ser colocado em jogo Olha, eu disse para você Eu te avisei Eu te mostrei o caminho Mas você não quis Você procura outro lugar Eclesiastes capítulo 12 Os últimos versículos diz Que todas as obras Serão julgadas Sejam essas obras boas Ou mais Jesus está instruindo os discípulos O Consolador fará lembrar E na tematização Das suas palavras Ele vai dizer o seguinte Eu sou a videira E vós As varas E quem está em mim Dá fruto Olha para pelo menos Três pessoas E diga Quem está em Deus Frutifica Diz Quem está em Deus Frutifica Olha o que Jesus Está ensinando Para os seus discípulos Aquele que está em mim Dá frutos Eu sou a videira Você a vara E se tu está em mim E se tu está em mim Frutifica Se você foi chamado Por Jesus E você não encontrou A necessidade De frutificar Você ainda não Está no evangelho De Jesus Porque Cristo É a videira Nós somos a vara E ele nos chamou Para dar Frutos Quais frutos Que você tem dado Quais obras Que você tem mostrado Tem alguém que está me ouvindo Aqui ou está dormindo Eu sei que o negócio está feio Quais frutos Que você tem dado Na tua faculdade Quais frutos Que você tem dado Na tua escola Quais frutos Que você tem dado Na tua vizinhança Quais frutos Que você tem dado Na tua rua Quais frutos Que você tem dado No teu trabalho Quais frutos Que você tem dado Na tua empresa As pessoas se sentem bem em falar com você de coisas do pecado, de assuntos da Babilônia? Ou elas respeitam o evangelho que você crê? Aleluia! As pessoas se sentem confortáveis em dialogar com você sobre o mundo? Ou elas simplesmente respeitam os princípios que você crê? Porque uma vez que o pecado, que o pecador se sente à vontade em falar com você, com o sistema da Babilônia, tem alguma coisa errada na sua vida? Ah, pastor, mas na Bíblia estava escrito que Jesus sentava na mesa para comer com pecadores, verdade, só não se esqueça. Jesus sentava na mesa para pregar para pecadores, e não para pecar com pecadores. A partir do momento que eu compactuo com a palavra dele, eu não tenho autoridade sobre o mundo.